Olá pessoal, eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro, estou no aeroporto de Goiânia, voltando de uma viagem missionária e eu quero falar rapidamente aqui hoje sobre o mistério dos animais endemoniados. Tem muita gente que me pergunta, pastor, o animal fica endemoniado? Geralmente os animais ficam sim, principalmente os animais que nós chamamos de, que não são os répteis, né? Principalmente os mamíferos, as aves, são animais que são dotados de alma, eles têm sentimento. Você já deve ter percebido um cachorrinho, um gato, até mesmo uma ave triste. E é no sentimento onde fica a alma do animal. O animal não tem espírito, mas ele tem alma. Então é geralmente no sentimento onde o espírito maligno consegue acessar esses animais para que possa possuí-los. Então, na Bíblia nós vemos a serpente endemoniada, nós vemos porcos endemoniados, nós vemos na Bíblia animais de várias maneiras endemoniados, vemos as ursas de Eliseu endemoniadas. Então, o animal pode ficar endemoniado. E quando o animal fica possuído pelo demônio, de acordo com a possessão, o animal vai poder falar através da boca do... Aliás, o demônio vai falar através da boca do animal. Quando não fala, ele vai conseguir ouvir, ele vai conseguir olhar. Então, muitas vezes em algum lugar você não permite que o demônio entre. Você está sempre orando, dizendo, eu não aceito o demônio aqui. Mas você convida o animal. Vem cá, animalzinho, vem bichinho. E se o bichinho estiver com o demônio, o bichinho entra na sua casa, entra na sua empresa, no seu trabalho, junto com o demônio. Como é que faz? Você repreende, você deve repreender igual repreende o demônio de uma pessoa. Bota a mão, ordena que o demônio saia. E é claro, se o demônio continuar voltando no animal, possivelmente você vai ter que desfazer desse animal. Porque esse animal tem sido um portal de espíritos malignos dentro da sua casa. É claro que é um assunto que a gente pode aprofundar bastante. Estou falando aqui de uma maneira resumida nesse canal. Até o vídeo está tremendo um pouquinho hoje, que eu estou sem meu tripé. Peço desculpa por isso. Mas eu quero que vocês conheçam essa realidade. Animais podem ficar endemoniados, sim. Esse é o mistério de hoje. Eu sou o apóstolo Ricardo Ribeiro. E te abençoo no nome do Senhor Yeshua. Até a próxima. Tchau, tchau.